Ela é uma mega estrela na Croácia, Franca, que vem desportar crazy aqui em Portugal. Franca, como você está? Bem-vindo a Lisboa! Olá, muito obrigada! Estamos com um bom tempo e estou muito emocionada, muito feliz. Tudo está funcionando perfeito. Estou nervosa com a sua performance? Positivamente. Sim, há essa nervosa e um pouco de risco. Tudo está funcionando bem, então não tem necessidade de se preocupar. Você é um pro. Você quer dançar com as estrelas? Sim, eu fiz. Eu li sobre você e você foi para a Berklee. Como foi essa experiência? Excelente, fantástico, claro. É o melhor. Eu recomendo a todos quem quer trabalhar com seus vocais ou qualquer instrumento. Você deveria ir para a Berklee. É uma ótima escola. Você pode fazer qualquer coisa. Eu posso ver, você pode dançar. Você está na escola agora? O que está acontecendo, Franca? Por que? Você é uma cantora incrível. Por que você vai para a escola? Eu fui para a escola e eu saquei três anos. Você foi? Por que você está lá? Eu estava perto de saquei muitas vezes. É uma brincadeira. Mas eu tenho dois exames até o diploma. Então agora eu não posso sair. Eu também. Eu tenho muitas exames agora. Sim? Eu estou estudando a história. Mas é a Eurovision, então eu não me importo. Franca, pode nos dar uma mensagem para os fãs portugueses? Claro. Eu estou fazendo a palavra para os fãs portugueses. É uma mensagem para os fãs portugueses. Eu sou Franca e vou representar a Coração com a minha música, Cri. Eu realmente espero que você gostasse da performance e votem por mim. Estou no 12º, no 8º de maio.